Olá, sejam todos bem-vindos aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Isaías Samacuva destaca amizade com João Lourenço e defende diálogo. O presidente João Lourenço é uma pessoa que eu via crescer. Éramos vizinhos, eu sou um pouco mais velho do que ele, mas os meus irmãos, enquanto vizinhos, eram mais próximos, mas andávamos. Conheço os pais, a mãe dela até, é dela que eu conhecia a Kikwanga, fazia a Kikwanga. E nós, e um sobrinho que tinham, o Choco, íamos apanhar folhas de bananeiras para fazer Kikwanga, que ela nos mandava apanhar. Então, uma pessoa que eu conheço, quando nós viemos das matas, e eu vim aqui para a comissão conjunta, encontrámos-nos, tínhamos de conversar, então... Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Mas antes de darmos sequência na matéria, quero pedir a você para inscrever-se no canal e deixar o seu link. Pode ser? Vamos ao desenvolvimento dos fatos narrados. O ex-líder da UNITA, maior partido da oposição angolana, defendeu hoje a necessidade de os angolanos dialogarem e conviverem, realçando que é antiga a sua amizade com o presidente da república, João Lourenço. Isaías Samacuva, que falava em conferência de imprensa sobre a fundação Jonas Malheiro Savimbe, da qual é o coordenador-geral, foi questionado sobre a sua facilidade em ser recebido pelo presidente. Ao contrário do que acontece com o atual líder da União Nacional para Independência Total de Angola, UNITA, Adalberto Costa Jr., O presidente João Lourenço é uma pessoa que eu via crescer, éramos vizinhos, eu sou um pouco mais velho que ele, mas os meus irmãos, enquanto vizinhos, eram mais próximos, conheço os pais, referiu, frisando que as posições que cada um defende não podem torná-los inimigos. Isaías Samacuva disse que as audiências que solicitou foram atendidas pelo presidente e que chegou a perguntar a João Lourenço por que razão não recebe Adalberto Costa Jr. De acordo com Isaías Samacuva, o chefe de estado angolano respondeu-lhe que nunca recebeu nenhum pedido de audiência de Adalberto Costa Jr. Você pediu, eu estou a recebê-lo, quem me pede esta casa está de portas abertas, frisou o político, acrescentando que todas as vezes que foi recebido por João Lourenço fez um relatório a reportar tudo o que abordou com o presidente, inclusive esta questão de que o líder da UNITA nunca pediu audiência, se não, ele recebia. Segundo Isaías Samacuva, de certo modo é complexo de inferioridade alguém pensar que conviver com pessoas do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, partido no poder, significa que já se vendeu. O antigo líder da UNITA reafirmou que enquanto os cidadãos forem identificados pela cor da camisola política o país não será desenvolvido e próspero. Desde que deixou a liderança do partido, em 2019, Isaías Samacuva disse que preferiu recolher-se para dar espaço aos outros que precisavam de se afirmarem, e para descansar, negando divergências com a direção da UNITA. Cumpri com o meu consulado, achei que depois de 16 anos de trabalho, de dormir curtas noites de 3 horas, de falta de tempo para os meus filhos, para a família, precisava de descanso, de um lado, de outro lado, era preciso deixar também espaço para os outros. Outra questão que colocou é sobre a facilidade de encontrar o presidente da república. Eu diria o seguinte, aqui mesmo onde estamos, com todos vós, meus compatriotas, meus cidadãos, se você tiver alguém que pode ser até do seu conterrâneo, da sua própria aldeia, mas se o relacionamento pessoal, diário, não é bom, não é verdade, as coisas ficam complicadas. De um lado. Do outro lado, nós precisamos, enquanto angolanos, esta é a minha convicção profunda, de conviver, de dialogar. Hoje, não é só hoje, é quando estive na comissão conjunta, Eu reparei, porque tínhamos alguma coisa que captava informações. Reparei que os meus colegas do MPLA, estão a ser desconfiados pelos seus chefes, porque eu ia ou eles vinham à minha casa. Então, é um bocado antigo isso, em Angola, entre os angolanos. E, hoje, a coisa está de tal forma, que se alguém me vê a conversar com alguém do MPLA, ou eu estiver no seio de alguém, de alguns do MPLA, ali mesmo eu já me vendi. Pensam, opa, o homem já foi. Já partiu. Ora, eu não concordo. Nem farei isso. Nunca. Porque, também, deve ser tomado uma forma de complexo de inferioridade. Pensar que estar perante alguém do MPLA, a pessoa já se apende. Eu, com as minhas convicções, com os meus pensamentos, a minha maneira de ser, quem é que tem o preço para me comprar? Portanto, o presidente João Lourenço é uma pessoa que eu via crescer. Éramos vizinhos, eu sou um pouco mais velho do que ele, mas os meus irmãos, enquanto vizinhos, eram mais próximos, mas andávamos. Conheço os pais. A mãe dela até... É dela que eu conhecia a Kikwanga. Fazia a Kikwanga. E nós, e um sobrinho que tinham, o Choco, íamos apanhar folhas de bananeiras para fazer Kikwanga. Que ela nos mandava apanhar. Então, uma pessoa que eu conheço, quando nós viemos das matas, e eu vim aqui para a comissão conjunta, encontrámos-nos. Tínhamos de conversar, então. Já mesmo porque ela está aí ou aqui, já somos inimigos, já não podemos conversar. Conversamos. Mas quando nos encontramos na TPA, e eu não me recordo se era o Alves Fernandes ou quem é o jornalista num programa que havia ali, ali, cada um estava nas suas posições. Tem de ser assim, camaradas. Temos de ser assim. Eu defendo as minhas posições, sozinho e perante a quem quer seja. Agora, isso não nos faz inimigos. Não pode nos fazer inimigos. Então, se eu peço ao Sr. Presidente, faço uma carta ao Sr. Presidente, eu tenho necessidade de falar consigo. Ela sabe que Samagú é um homem, tem 78 anos. Não vou lá para brincar. Brincar. Alguns, quando a Rádio Nacional anuncia hoje, nas audiências do Sr. Presidente, vai receber a Isaias Samagú. Ali mesmo as chamadas começam a surgir. Mas veja, veja se peça, pede um carro para mim. Veja se eu tenho aí um problema, assim, aproveita dizer ao Presidente, eu também vou dizer isso no encontro com o Sr. Presidente. Eu vou falar de coisas, sem falar dos outros, vou falar do país. não vou falar da Samagú. Portanto, eu pedi, o Presidente me respondeu e marcou logo. A primeira vez que eu fui ao Sr. Presidente, ele é que convidou? Fui. Ouviu, mas eu disse aí o que tinha a dizer. Felizmente, até pegar que às vezes distorce as coisas, disse ali, naquele dia, disse aquilo que eu disse. a segunda vez fui eu que pedia. E ela, quatro dias depois, me chamou. Eu fui. Agora, eu disse ao Sr. Presidente, Sr. Presidente, porquê que eu não recebo o Presidente da Unida? Porquê que eu não recebo o nosso Presidente, o engenheiro Adalberto Costa Júnior? E o Sr. Presidente, isso é preconceito. Eu nunca recebi nenhum pedido do Presidente Adalberto Costa. a pedir audiência. Você pediu, eu estou a receber. Quem me pede, esta casa está com portas abertas. Mas eu, em nenhum momento, recebi. Recebi uma vez, mas por intermédio do pedido de uma outra pessoa. Quem me pede, eu recebo. Recebi a segunda vez por um problema da Constituição, da mesa da Assembleia. portanto, nunca recebi o Sr. Padido. E eu, sempre que encontrei o Sr. Presidente da República, cheguei à minha casa, fiz um relatório, por acaso, até tenho aí os documentos, fiz relatório a reportar tudo o que falávamos com o Sr. Presidente. Inclusive, esta questão de que, bom, ele disse que o Sr. Presidente é do CAPENIL. Se não, eu receberia. Portanto, é assim. Já que estão a aproveitar a oportunidade para levantar algumas coisas, permitam-me também que eu aproveite a oportunidade de dizer aquilo que eu penso. Nós temos, nós angulares, estamos a ter o costume feio de falar só. A gente fala só, fabrica, inventa e põe. Gente que passou por uma escola sabe que para fazer uma afirmação tem que ter referências. Você não inventa só, se não me diz a toa. É preciso ter dados, ter factos para dizer aquilo que você vai dizer. Então, eu li mesmo ontem o nome inventado. Foi, tem facilidades, e essas facilidades explicadas querem dizer muita coisa. Não há muita coisa. Não há muita coisa. Nós temos de tratar as pessoas que sabem que não pensamos a mesma coisa, mas são nossos irmãos, são nossos compatriotas. E os angolanos, os angolanos precisam disso. Nós não teremos o país desenvolvido nem próspero enquanto os cidadãos forem identificados pela cor da camisola política que veste e não pela cor da bandeira que o país tem. Enquanto estivermos assim, não vamos construir país nenhum. Faremos países falhados, mas país nobre em condições, não faremos. Então, estão aqui os jovens, eu aproveito para também vender o meu peixe, que são as minhas convicções. e é assim que eu penso. Gostou deste vídeo? Deixe o seu link ou comentário. E subscreve e adira o canal, se ainda não o fez. Calandula TV, nós reportamos, você decide.